Vamos voltar agora ao vivo com o repórter Oscar Xavier, trazendo então informações e novidades em relação ao assassinato da jovem Bianca. Mais uma vez é você, Oscar. A polícia descobriu que na verdade ela fazia parte de uma outra facção. É isso mesmo, Oscar? Oi, João Mar, vamos lá. A informação não é exatamente essa. Até pode ser, mas se ela fazia ou não a vítima, se fazia ou não parte de alguma facção, isso a investigação pode descobrir quando os trabalhos estiverem mais avançados. Essa informação que eu vou passar agora, ela é exclusiva, tá? Informação que acaba de ser confirmada junto à polícia militar. Essa jovem, ela era uma usuária de drogas. Isso inclusive foi confirmado pelo pai dela em entrevista ao repórter David Martins ontem, o pai dela lamentando que ela era uma usuária de drogas. Aqui, na comunidade Casa dos Artistas, que fica no bairro Alto da Boa Vista, esse local onde nós estamos e que agora está isolado pela polícia, aqui existe ou existia, até a tarde de hoje, um ponto de tráfico de drogas e Bianca frequentava este local. Sempre que chegava aqui para comprar drogas, essa jovem tinha o celular retido. E no último domingo, ao entregar o celular para os traficantes, os mesmos perceberam que tinham mensagens no celular dela que estavam sendo trocadas com membros de uma facção rival. Existe uma facção criminosa estabelecida nessa área e no celular de Bianca, os traficantes teriam encontrado mensagens dela com membros de facções rivais. E esse seria o motivo para que esses traficantes tivessem ali tomado a atitude de executar a jovem de maneira cruel. A polícia militar está presente no local, a área está isolada, os peritos da polícia civil já chegaram e certamente, ao longo da noite de hoje, no mais tardar até amanhã, novidades sobre a morte dessa jovem devem ser divulgadas. Jomar? Ok, obrigado Oscar pelas informações, ou seja, a Bianca é um exemplo a não ser seguido. Por isso, jovens, vejam só o que pode acontecer com quem se envolve com drogas e com esse tipo de gente.